Questão 2, letra C. Aqui a gente encontra uma das perguntas que a gente se fez na letra B, que é a respeito da continuidade de E. Aqui ele pergunta se ela é contínua em T igual a 12. Para saber isso, a gente vai ter que utilizar os limites laterais e utilizar a definição de limite ou de continuidade. A continuidade, sei lá, vou fazer aqui. Quando, aqui eu vou usar x de f de x é igual a f de a. Uma função só é contínua se o limite quando x tende a a. Nesse caso aqui a gente vai usar T. Se o limite quando x tende a a é o próprio f de a. Para o limite existir, a gente tem que o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda. Então, o que a gente vai fazer? Para ver se a função é contínua, primeiro a gente vai ver se o limite existe. Então, a gente vai fazer o limite pela direita e o limite pela esquerda. Depois de ver se o limite existe, a gente vai ver se esse limite corresponde à função no ponto. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui com o mais fácil. O limite quando o T se aproxima de 12 pela direita, ou seja, pelos valores maiores. Então, vamos lá. O limite quando o T se aproxima de 12 pelos valores maiores, ou seja, eu vou botar um mais aqui de E de T. Os valores maiores do que 12, por exemplo, 12,1, 12,01, 12,001, estão todos aqui. Então, a gente vai ter que utilizar essa função aqui. Então, isso aqui vai ser limite quando o T tende a 12 pela direita de zero. O limite de uma constante é a própria constante, já que a constante não depende do T, não depende do tempo. Beleza? Então, o primeiro limite deu zero. Vamos para o próximo limite. O próximo é o limite quando o T tende a 12 pela esquerda de E de T. O limite quando o T tende a 12, vou colocar aqui a nossa função. A função vai ser limite T tende a 12 pela esquerda de 6T menos 1 meio de T ao quadrado dividido, não, vezes seno de π sobre 12T. É essa função aí. Repare que se eu colocar 12 nessa função, a gente não gera nenhum problema. Nenhum problema do tipo zero sobre zero, nenhuma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, nada disso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 12 no lugar do T. Beleza? Substituindo o 12 no lugar do T, aqui a gente vai ficar com igual a 6 vezes 12 menos 12 ao quadrado dividido por 2 vezes o seno de π sobre 12 vezes 12. Aqui eu vou manter a mesma coisa porque eu consegui reparar uma coisa aqui do outro lado. Repare que aqui a gente encontrou seno, simplificando por 12, seno de π. E seno de π é zero, ou seja, é zero vezes alguma coisa. Zero vezes alguma coisa dá zero. Então, já que a gente conseguiu encontrar o limite pela direita e deu zero, e o limite pela esquerda e deu zero, a gente sabe que o limite existe. Então, eu consigo escrever que o limite, quando T tende a 12, não é nem pela direita nem pela esquerda agora, de E de T é igual a zero. Agora, só falta avaliar a função no ponto. Aí eu vou colocar zero na minha função. Colocando zero na minha função, se eu colocar zero, eu tenho que colocar aqui, né? Quer dizer, se eu colocar 12, eu vou avaliar a função aqui. E aí, onde tem T, eu vou colocar 12. É bem simples, é muito parecido com o limite pela direita. Onde tem T, você coloca 12. E aí, você cai exatamente nessa mesma coisa aqui. Onde tem T, é igual a 12. Então, eu vou colocar aqui, que isso aqui é o E de 12. Ou seja, logo E de T é contínuo em T igual igual a 12. Ou seja, a função é contínua em T igual a 12. Se você reparar aqui, a nossa função só tem duas regras. A primeira A primeira é uma função contínua nesse intervalo de zero a 12. E a segunda é o zero, que é uma função constante que também é contínua. Então, se ela é contínua nesse intervalo, ela é contínua nesse intervalo. E ela é contínua nas extremidades, então, ela é contínua de zero a 24. Como eu tinha falado isso na letra B, né? Então, está aí. A gente conseguiu mostrar que ela é contínua. Beleza? Lembre-se que, para justificar a resposta, você tem que mostrar o que significa continuidade. E o significado de continuidade é isso aqui. O limite quando o x tende a a, que no nosso caso foi T, né? O limite quando o x tende a a, da função, tem que ser a função no ponto, o f de A. Beleza? Está aí resolvido a questão 2, letra C.